A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos aqui! Venha Omazdo! Venha oben! Vamos a Score, vamos! Sim, vamos! Aplausos 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 Fela mujer Miner Alena Aplausos 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 Alice M Żyler Aplausos Abreu, abreu, abreu! Abreu, abreu! Abreu! Abreu, abreu, abreu! Tão para desafiar! Tenta a cobré a cabeça! Apoio, o Jonkowski! Tens Schröer! Tu tem que conseguir isso? Tem que conseguir isso? Tensinhão! Então, vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos em sua meta! Ela marcha! Ela marcha! Ela marcha! Ela marcha! Ela marcha! Ela marcha! Ela vai ficar escritinha. Alessandro Alessandro A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que passe? Provo! Provo! Es a sorte que era um monte deuguês dentro da Copemia. Mas vamos a parte. Tem esse lado de구êcer absence, no Colômbia, não mojo. Não não. Mas não dá banho ur賞 do règiu. Obrigado! Obrigado por assistir!